Música Como é que é pessoal? Mais um vídeo de aquisições Vamos ver aqui mais umas coisinhas Eu tenho aqui umas coisas que eu reparei Que há muito tempo que estavam ali Prontas para mostrar, só que não me lembrei disso E por acaso até foi uma promoção que houve na PSGN E queria ver se Pronto, se realmente mostrava isso em vídeo Finalmente Até porque, pronto Estes vídeos lá estão, servem para eu De certa maneira ir mostrando aquilo que vai Vou juntando à minha coleção De certeza que quando eu disser o que é que é As pessoas vão dizer Isso já foi há tanto mês E eu, pois é, pois é malta Só para verem o quão esquecida Tenho andado relativamente a gravar vídeos Mas também não tenho estado com muita vontade Ultimamente tenho tentado Simplesmente a pôr vídeos de gameplay Que são fáceis de editar e é só cortar um bocadinho de nada E pôr-me aqui no canal Mas tenho que ver se Ganho mais esta vontade de vir aqui E fazer estes vídeos de debate De aquisições e até algumas análises Epá, tenho que ver se trago mais deste conteúdo Bom, promoção que eu aproveitei Foi uma da FNAC Que era Uma Playstation TV Porque a Sony já admitiu Isto foi descontinuado Eles já não vão dar mais Se não me engano não é apoio Mas é Pronto, é tipo abandonaram Como abandonaram o Playstation TV Isto não é para dizer Bom, a promoção era Para uma Playstation TV Podiam escolher um jogo à vossa escolha E eu obviamente Epá Há imenso tempo que eu já criei isto Principalmente porque nós ainda temos cá atrás O Quando ainda éramos a N3 Isto foi o André Henriquez que escreveu a análise Que ele adora o jogo Mas é bom ter Do nosso site Do nosso antigo site Que neste momento existe Outra vez Graças ao Luís Magalhães e ao Daniel Costa Se não me engano Estão outra vez a trazer vida a N3 Que é picho Escolhi o Bloodborne porque não tinha E pronto É tipo aquele jogo que toda a gente diz Que é obrigatório para o PS4 Mesmo que eu nunca tenha jogado Num jogo de série Souls O PS4 vai me dar imenso desfeito Porque finalmente posso trazer A minha PS4 aqui para a Game Room Porque ela tinha estado na sala Por causa de Quando temos convidados E coisas de género Pronto O Bloodborne é só um extra muito bom Se não me engano esta promoção É nestas duas coisas 59, 99 Também tenho que agradecer ao meu pai Que foi ele que me ofereceu Porque pronto Tinha feito sei lá o que E ele pronto Como prémio Decidiu me oferecer Tenho aqui mais duas coisitas Para mostrar Neste vídeo Uma delas é O filme do Forster Waker Sem Blu-ray Isto é Steelbook Podem ver Steelbook está muito correira Tem aqui a frente o Kylo Ren Mas cá atrás tem um trooper Que eu não me lembro Mas é interpretado por aquela mulher Que faz de Besta no Game of Thrones Ou lá como é que chama Também não anda a ver Game of Thrones Por isso O que é que isto traz? Isto traz Como podem ver cá dentro Traz dois discos E tem um cenário muito correira De uma das minhas partes favoritas Do filme Já a ver se eu consigo ter isto Para vos registrar Que é Logo ao início Quando ela está a fugir Na nave Do Ai Na Millennium Falcon Dos dois X-Wings E Está muito correira Deixe-me só ver O que diz aqui nos CDs Que eu agora não estou a ver Boa Eles dão dois CDs Não dizem qual Ah Ok Um deles é CD de bônus CD de bônus Traz o que? Ah Segredos da força Lido pelos autores Moldo as criaturas Construir o BB-8 Ah Coisas de gente Portanto Como Basicamente Partes do making of E por aí fora Mas eu queria muito este filme Porque Como sabem Pelo Natal Ofreceram A minha mulher Ofreceram o BB-8 O Aquele mesmo Que se controla Com o telefone E que anda Por aí fora E há uma parte Muito correira Que é Se vocês não sabem Se vocês estiverem A ver o filme Com o BB-8 Ele Reage ao filme Ou seja Vocês deixam o vosso telefone Ao pé das colunas Do Da vossa televisão E Quando aparece por exemplo O Kyle Rand Pela primeira vez O BB-8 Assusta-se E mexe Portanto Está muito correira Vocês deixam-no na base Basicamente Se forem dois Vem o filme a três Não há de jeito Ah Por fim Ah Um amigo meu O João Que por acaso Está-me sempre A mostrar material Porreiro Só que Muitas das vezes É material demasiado Porreiro Para a minha carteira Mas eu desta vez Tinha um Que eu não pude Deixar de olhar E que por acaso Há muito que eu queria Estranhamente Isto vem é Com a caixa americana Mas o jogo é europeu Que eu já estive a ver Que é o Street Fighter The Movie The Game Exatamente O jogo Um filme Do jogo Ou seja Não Um jogo Do filme Sobre um jogo Não é a primeira vez Que já o tenham feito Mas pronto Eu sei que o jogo É português Português não É europeu Porque aqui no CD Diz This game is licensed by Sega Enterprise For play on the Sega Saturn System Não era bem isto que eu queria dizer Tinha visto alguns no CD Dizer que era pau 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 Não É que eu tinha visto A dizer que era Coisa Eu sei que eu tinha visto Isso Sei que eu tinha visto Que era pau Que até foi uma das minhas Preocupuações Quando eu recebi isto Isto é um bocado mau Já não me lembro Onde é que estes jogos Estão a inserdecer Costuma ser sempre O mesmo sítio Não sei o que Opa Disque Eu estou aqui A alongar o vídeo Para vocês Vocês estão a apanhar Não sei Ah está aqui For use with PAL And friends Sega Saturn Systems Portanto Diz exatamente aqui atrás PAL Estranho é ser a caixa americana Como podem ver É toda de plástico Estas são as caixas Que eu adoro da Sega Saturn Por acaso E não é mau Pronto ser de um jogo De uma série favorita Porque estas caixas São robustas Mesmo que esta esteja partida Aqui em baixo Está mesmo Solta aqui em baixo Mas estas caixas Eram muito melhores Que as outras Nós tínhamos aquelas duas Que eram basicamente Um cartão Assegurado As peças de plástico Essas são horríveis O cartão rasgava Ficávamos com uma caixa Praticamente nojente Depois tínhamos as de plástico Que eram correiras Mas eram super difíceis de se abrir Epá Estas Perfeitas Pronto Das poucas coisas Que a Sega Acertou relativamente a caixas Bem E é isto malta Um pequeno videozinho De aquisições Estou só a tentar Pôr as coisas Todas em dia Tentado aqui Encontrar material Que ainda não mostrei Se entretanto tiver mais Qualquer cosita Digo-vos qualquer coisa Está bom? Vemos no próximo vídeo Diga nos comentários O que é que acharam disto Se também aproveitaram Esta promoção E já agora Subiram um filme Está voce né Mas Até a próxima malta Transcrição e Legendas por Querida Criança